Em frente ao Central Park, no endereço mais nobre de Nova York, o hotel mais exclusivo da cidade. Com vocês, o Fasano 5th Avenue. Diante do Central Park, na 5ª avenida, entre as ruas 62 e 63, perto de tudo o que interessa no Upper East Side de Manhattan, o Fasano 5th Avenue é o primeiro empreendimento hoteleiro da marca brasileira Fasano, nos Estados Unidos. É um hotel chique e discreto e realmente muito exclusivo. São apenas 7 suítes e 5 apartamentos duplex absolutamente deslumbrantes. Eu estava morrendo de curiosidade para conhecer e, finalmente, chegou a hora. Estou hospedado na suíte 201. Vamos lá? Olha que lindo esse corredor, com essa parede de espelho fumê que se junta com uma laca. E agora vamos conhecer a minha suíte. Uma Central Park Clubhouse suíte com 60 metros quadrados. É muito chique, né? Esse tom ocre, meio cru, que a gente vê nas paredes. Essa combinação de cores é tão bonita. É de uma elegância, de texturas também, né? Textura na parede, madeira, na cama, em todos os lugares. O sofá. É sensacional. É ou não é um dos quartos de hotel mais bonitos que eu já mostrei aqui no canal. Quem assina o projeto do Fasano Fifth Avenue é o designer de interiores e arquiteto Thierry Despawn, um francês radicado em Nova Iorque. Ele mudou-se para cá nos anos 80 para participar do projeto de restauração da Estátua da Liberdade. E foi o próprio Thierry que escolheu cada peça, não só dessa suíte, como de todas as suítes, de todos os ambientes do hotel. Tudo foi absolutamente pensado para o Fasano Fifth Avenue. Aqui eu tenho uma área de estar e, desse lado, o bar, que é mais do que um bar. É uma mini cozinha com cooktop. Olha isso! Eu posso pedir panela, ingredientes e preparar um jantar, um almoço ou meu café da manhã aqui na suíte. É só deixar a lista de compras que eles trazem tudo para você. Já vi que tem uma mimosa aqui esperando a gente, pessoal. Uma pia e esse mármore é sensacional. Os copos, nuts, chocolate. Uma caixa de chá do Palais de Thiers de Paris. Uau! Só para lembrar que o café e o chá são amenities. É uma cortesia para os hóspedes. Antes da gente ver o quarto em detalhes, vamos dar uma olhada no banheiro, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é maravilhoso! Olha isso, pessoal! Que coisa linda! Nas duas laterais do espelho, de cada lado, tem um armário. Então tem bastante espaço para você guardar todos os seus itens de toalete, sem precisar deixar a pia bagunçada. Os alimentos de toalete são todos da australiana Aesop. O secador de cabelo daqui é um espetáculo, tá? Não precisa se preocupar. Não tragam o secador na mala. Venham ver isso. Não é ar-condicionado. Esse é o controle de temperatura do piso. O piso do banheiro é aquecido e você controla a temperatura que quiser. Se quiser deixar ele mais frio, se quiser deixar ele mais quente. Outro detalhe que adorei é essa cordinha aqui na lateral da toalha. Sabe quando você sai do banho, quer pendurar a toalha... Olha que ideia maravilhosa! Desse lado, fica a ducha... Aliás, as duchas, né? O chuveiro e esse rain shower, além da banheira. Maravilhosa, né? É muito bonito! E pra cá, fica o reservado. Automático, gente! Já vi que tem um presente aqui pra mim, que eu vou abrir já, já. Tô morrendo de curiosidade. Um outro que deixaram aqui na cama, que é a coisa mais fofa. Esse é um leopardo das neves. O leopardo das neves é um animal que está em extinção. E dois leopardos como este nasceram no zoológico de Nova York, que fica aqui no Central Park, bem em frente ao hotel. E o leopardo das neves se tornou, então, o mascote do Fasano Fifth Avenue. Amei! Você vai comigo pro Rio. Ah, tem uma coisa genial também, que é esse carregador de celular. Você coloca o celular aqui em cima e ele carrega automaticamente. Olha que ideia ótima também. Deixaram esse spray pra eu limpar os óculos. Sabem que eu uso óculos? Maravilhoso, né? A TV é um espetáculo. Isso é quase uma videoarte. Olha isso! É um quadro na parede. O livro com a história do Fasano, que foi lançado recentemente. Um cartão da minha querida amiga Andréia. Muito obrigado, que deixou essas frutas, esses morangos maravilhosos pra mim. E um detalhe que me emocionou muito. Uma foto minha com meu pai. Obrigado, gente. Esse iPad é pra controlar o sistema de música, de som da Switch. São três janelas com vista pro Central Park. E preparem-se, porque certamente minhas roupas já estão penduradas. Esse é um closet que eu chamo de walk-in closet, né? Porque a gente entra nele. Minhas roupas estão aqui, minhas malas. Temos gaveta à vontade. O que não falta é espaço pra você guardar as suas coisas. Alguma vez na vida vocês já viram um closet com vista para o Central Park? Isso é ou não é um luxo? Agora deixa eu abrir meu presente, que eu tô morrendo de curiosidade. A caixa mais linda, gente, da Brione. Uau! O que será? Gente, olha que coisa linda! Maravilhosa! Olha a necessaire que eu mirei! Amém! Linda minha necessaire! Maravilhosa! Ela vai estar comigo em todas as viagens. Adorei! Brigadíssimo! Bora brindar uma mimosa? Vamos lá! Vamos brindar a minha chegada, a nossa chegada em Nova York. Tô tão feliz de estar aqui, tão feliz. Vocês não têm ideia. Eu tô mega orgulhoso por vários motivos, primeiro porque é uma marca de hotelaria brasileira na frente do Central Park, no endereço mais nobre de Nova York, um dos endereços mais nobres do mundo. É muito bacana! E aí, fora isso, eu tenho a minha amiga Andréia, que vocês conhecem, vocês vão vê-la novamente porque a gente vai se encontrar ainda. Ela vai estar nesse vídeo. E aí, Andréia, vem abrir esse hotel, ela é a gerente-geral do Fazano Fifth Avenue. Vamos estourar esse champanhe com barulho? Ops! Aeee! Agora, vamos lá! Vamos preparar a nossa mimosa. Laranja e o champanhe. Um brinde a Nova York. É isso, hotel, e a todos vocês. Cheers! Oi! 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 Olha quem tá aqui me esperando na porta, gente! Eu tava com tanta saudade. Eu tô amando o hotel, Andréia. Tá gostando? É lindo, lindo, lindo. Eu tenho certeza que todo mundo tá amando o hotel. É maravilhoso! Aí eu queria entrar um pouco e você ia pra você contar... Vambora! Falar um pouquinho do hotel pra gente. Vamos! Vamos! Aqui você já conhece, que você tem que passar todo dia a nossa recepção. Que é um charme. É tudo de tamanho e bom gosto, né? É muito bonito. Como chique. Muito! O Thierry Lesbon é um crack. Os acabamentos, as cores que ele escolheu, esse marrom, preto, marmo... É tudo... É tudo bonito. É uma característica da marca Fasano, né? É verdade. Esses tons, assim, muito couro, madeira, mármore preto. Muita cara da marca. Aqui a tal famosa laca, a mesma laca usada pra pintar os pianos. É super brilhosa, né? É super brilhosa, né? Super brilhosa. E... Pra membros somente. As pessoas precisam se registrar, se tornarem membros, pra poderem reservar. Porque a gente zela muito pela... 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 Privacidade. Pela... Pelo lado muito exclusivo. Porque a gente tá muito bem localizado. E... Poucas pessoas... Percebem o que tá acontecendo aqui dentro. É muito discreto. E é quase que um speakeasy. Andreia, esse prédio já existia? Era uma townhouse. Ah... Ela foi colocada abaixo. E... Esse prédio é totalmente novo. São 15 andares. Distribuídos entre 5 apartamentos. Duplex. E 7 suítes. E as suítes variam em tamanho. A gente tem algumas que dão vista direta pro Central Park. E outras dão vista pro... Pátio interno do prédio. O Fasano Fifth Avenue, ele... Ele faz parte do grupo JHSF. Que é um grupo brasileiro... Conhecido também por outros... Grandes empreendimentos, né? De shoppings, de São Paulo e tal. É o primeiro empreendimento deles no exterior? É... Isso foi uma grande sacada do... Do senhor Zé Coauriemo. Que é o CEO, o proprietário da JHSF. Que é hoje uma empresa totalmente voltada pro mercado de luxo. É... Eles têm propriedades belíssimas. Além de aeroporto, shopping center. Então essa foi a primeira propriedade nos Estados Unidos. Porque a gente já tem uma propriedade em Punta del Leste, no Uruguai. Verdade. E essa então seria a segunda internacional. Mas a primeira num mercado tão incrível quanto o mercado americano. Então a gente veio ficar a bandeira aqui em Nova York. E fazer um trabalho grande de reconhecimento da marca. André, eu tô tão orgulhoso de você. Ah, obrigada. Tão orgulhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito feliz, muito feliz. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou te levar pra conhecer o restaurante Fasano. Que também é da JHSF. É longe daqui? Nada, nada longe. A gente pode a pé. Fica na 49. Ah, pertinho. Super perto. Mas eu vou te levar no nosso housecar. A gente tem um carro exclusivo pros membros. E esse carro serve pra levar quem quiser, aonde quiser, aqui pela área do hotel. A qualquer hora do dia. A qualquer hora do dia. Uau! Esse restaurante acabou de ser eleito o melhor restaurante italiano de Nova York. Olha que linda essa travessa que eles usam pra servir o pão de Murano com pó de ouro. As entradas estão servidas. E eu pedi um vitello tonato, que é um carpaccio de vitello com molho à base de atum e alcaparras. A Andrea pediu um crudo del mare. O que é o seu prato, Andrea? São dois tipos de peixe. Cruz, com molho de limão e azeite. Azeite Fasano. E alcachofras. Tô tão feliz de estar aqui com você. Também, obrigada. Muito bom. Eu que tô tão feliz, eu que te agradeço. Maravilhoso. Amei o restaurante. Saúde pra gente. Pra gente. Cheers, pessoal. Gente, tá maravilhoso. E essa alcaparra, o crocante, é uma coisa. Lá vem o próximo prato, Andrea. Nosso risoto. Olha isso. Então, o próximo curso é o risoto, azeite. Lá vem o risoto com açúcar. Final touch. E esse serviço, que ele termina de colocar o risoto, faz assim com o prato? É pra o risoto preencher o prato todo. É uma delícia. O cheiro, vocês estão entendendo. Perfume de açafrão que tá subindo. Nunca comi um risoto tão bom. Na vida. Nunca. Ele é maravilhoso. Gente, é uma coisa. Não é à toa que... Não é à toa que a gente foi eleito como o melhor italiano de Nova York. Gente, é demais, né? É de você comer bem devagarzinho, sabe? Demorar bastante pra acabar. Sim. Eu te confio 100%. O que você recomenda? Ok. Se você quiser fazer o lampone. Lampone é bom. E a torta de la nona. Lampone é um pedaço, qual a torta da nona? A torta da nona é uma pedaço de chocolate mousse. E é um pedaço de calçada com passionfrui e mango. E a torta da nona? A torta da nona é um pedaço da cança. A torta da nona é uma pedaço de our cozinha. É difícil escolher. Sim, com os pênaltis e os cremes na parte. Talvez eu vou fazer uma e o Andréa vai fazer outra. Nós fazemos. Sim, e depois nós. Parece bom? Sim, obrigado. Gente, a gente acabou de substituir a sobremesa. Mudamos de ideia. Uma delas. Uma, né? Uma delas só. Você pediu o... O gelato. Que é feito aqui. Então a gente deixou, a gente trocou o lampone pelo sorvete da casa. Uau! Essa é a torta de la nona. Esse aqui é o gelato, Andréa? É. Que vem com essas amêndoas, esses suspiros e tal. Imagina que eu já amo sobremesa. Melhor de tudo. Não sei nem dizer o que é melhor. Vamos experimentar a torta. Sabe o que acontece de misturar o sorvete com a torta? A torta é servida quente. Ela vem aquecida. Vocês não estão entendendo. Torta é essa. Torta é essa. Para fazer uma imagem, né? Para o canal. Pois é. Tenta. 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 Hora de voltar ao Fasano Fifth Avenue e tomar um drink de boa noite no Café Fasano. Escolhi um cosmopolitan, bem novaiorquino. De volta ao quarto. Encontro a cama preparada para dormir. Com um chocolatinho de boa noite. Cama macia. Eu vou dormir bem. O dia foi ótimo. Amanhã a gente vai acordar e tomar café aqui no quarto. Pedir café no Room Service. Não vamos nem descer. Aproveitar o máximo que a gente pode nesse quarto. Afinal de contas, o hotel é isso. A gente tem que aproveitar tudo. É isso, pessoal. Boa noite. Vou dormir. Amanhã eu tô de volta. Bom dia. Já de banho tomado. Esperando o meu café da manhã do Room Service, que vai chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos preparar um café pra gente. A primeira coisa do dia da pessoa é isso. Delícia tomar café da manhã no quarto de pantufa. Room Service já serviu o meu café. Olha que mesa linda. Pedir eggs benedicts. Ovos benedictinos, que vocês sabem que eu amo. Prato de frutas. Iogurte com granola e berries. Frutas vermelhas. Pão ou chocolate. Croissant. Cesta de pães. Geléia. Mel. Suco de laranja. Manteiga. E café. Começar pelo ovo, né? Pra não esfriar. Olha o momento maravilhoso pra começar. Hum! Eu amo isso, gente. Olha essa gema. E aproveitar cada pedacinho. Tá uma delícia. Sabe como eles fazem? Um lombo canadense. Um cara tão bom, mas tão bom. Peçam. Vai por mim. Quando vocês verem aqui, peçam. Uma coisa. Uma coisa. Hum! Bom, vamos logo terminar esse café da manhã, porque eu ainda tenho coisas para mostrar pra vocês aqui no Fasano Fifth Avenue, como a academia, que fica nesse espaço com terraço, que é onde também fica a sauna e uma das suítes duplex do hotel. Estão preparados? Cheguei! Eu tô num apartamento duplex, com 330 metros quadrados. São ao todo cinco apartamentos como este no hotel, sendo que cada um tem a sua própria decoração. E como é que eu vim parar dentro do apartamento, Jaime? Geralmente você abre a porta, né? Vou explicar. Essa é a porta do elevador. Assim que o elevador chega no andar, o apartamento ocupa o andar todo, você já cai no hall de entrada. O hall da sua residência na 5ª Avenida, de frente para o Central Park. Vamos explorar? A gente vai começar aqui pelo térreo. Antes de entrar na sala, mostrar pra vocês o lavabo. E essa é a sala de estar do apartamento. Olha que linda! A decoração é assinada pelo Thierry Despont, que assina o projeto inteiro do Fasano Fifth Avenue. Amei essas cadeiras! Que lindas! Maravilhoso esse tabuleiro de xadrez, né? Nesse imóvel charmoso fica o mini bar. São três janelas, né? Mais! São três janelões. Janelas que vão do chão ao teto. E a vista, gente? Vamos conferir? Sensacional, né? Sensacional, né? Tem mais! Eu vou seguir pra sala de jantar e pra cozinha. Essa é a sala de jantar. Maravilhosa essas cadeiras com pés palito, de palhinha. Que coisa linda! E essa mesa de madeira, gente? Que maravilha! É tudo de tamanho bom gosto. De repente, do nada, você encontra uma parede com um revestimento verde. Tem texturas diferentes. É maravilhoso! Aqui na frente fica a cozinha. É uma cozinha, realmente. Uma cozinha de verdade. Como uma cozinha de uma casa. Toda equipada. Com fogão, com geladeira, adega, forno, máquina de gelo. Absolutamente tudo! Olha o detalhe da luminária no teto da cozinha. Vamos subir. Eu já tinha visto esse hotel, evidentemente. Fotos na internet. Fotos da Andreia. E eu sempre fiquei curioso pra ver essa escada onde ficava. E descobrir que fica no apartamento duplex. Eu acho essa escada maravilhosa. Um laca. Uma curva. Um desenho, um movimento. É uma coisa deslumbrante. Pra cá fica o closet. O quarto de dormir da suíte principal. O banheiro da suíte principal. Ah, lembrando que o chão desse banheiro, assim como todos os suítes do hotel, ele é aquecido. A gente consegue controlar a temperatura. Lembra que eu mostrei isso na minha suíte assim que eu cheguei? E um closet com essa vista pro Central Park. Assim como o nosso também. Que fica mais baixo, mas também tem vista pro Central Park. Vamos caminhar pra cá. Está aí o quarto de dormir principal do apartamento duplex. O legal do Thierry Despont é que ele misturou peças de décadas passadas, como essa cômoda, que nitidamente dá pra gente, a gente consegue notar que isso deve ser dos anos 60, me arrisco a dizer, né? Anos 70, talvez até antes, né? E colocou junto com outras peças mais modernas. E ficou tudo tão bonito, além da mistura de cores. Do mostarda, com esse marfim do tapete, as texturas. E por falar em textura, agora vocês vão cair pra trás. As paredes desse quarto são revestidas com cachemir da marca italiana Loro Piana, que é uma das melhores marcas de cachemir do mundo. Eu nunca tinha visto na minha vida em lugar nenhum. Eu nunca tinha visto uma parede revestida de cachemir. Eu uso o cachemir da Oficina Reserva, que é maravilhoso. Aliás, eu estou todo vestido hoje de Oficina Reserva. Todo! A Oficina Reserva é a marca oficial do Carioca no Mundo. E você também tem desconto pra comprar com o cupom DOCARIOCANOMUNDO. Você pode usar o cupom CARIOCANOMUNDO, tanto na loja online quanto na loja física. A gente vai deixar o link aqui no descritivo do vídeo. No meio do caminho, a gente se depara com um aparador. Tem umas peças interessantes. Estão vendo que é uma caixa antiga. E aqui, desse lado, ficam os dois quartos de dormir do apartamento duplex. Cada um com o seu banheiro privativo. Todos eles revestidos em mármore de Carrara, com o piso aquecido. O outro quarto fica logo ao lado. Vocês estão reparando que nenhuma cama, nenhuma mesinha de cabeceira é igual a outra, né? Todas elas são diferentes. Nada se repete. Nem a poltrona, nem a cômoda que eles usam pra apoiar a TV. Nada, nada, nada se repete. São peças únicas. E tá aí o último banheiro. E é aqui que a gente encerra o tour, por esse apartamento duplex magnífico do Fasano Fifth Avenue. Tá quase na hora de ir embora. Vim até a recepção pra fazer meu check-out. E eu vou usar, claro, o meu cartão Maciacar Plástico BS2Go, que é a minha conta internacional em dólar. Se você quiser abrir a sua, eu vou deixar o link aqui no descritivo desse vídeo. Aqui está. Obrigado. Bom, e aqui eu me despeço de Nova York e do Fasano Fifth Avenue. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima! Avéu e até a próxima!